Cis quero quero, essas porra, não deixa eu dormir, ó Cis quero quero, pau no cu do caralho Cis quero quero, pau no cu Ah não, não pode não falar não Eita porra Como é que apaga aqui, Letícia? Como é que apaga? Como é que apaga aqui que eu falei? Quero quero, pau no cu